Nós temos uma quantidade maior de bonecos, a massa deles é maior. A massa deles é mais forte, mas a gente tem uma quantidade maior de bonecos. O diferencial maior é que a massa deles luta, tá ligado? Os bonecos deles lutam, os nossos não. Escanzão, rapaz, Escanzão tava na Guerra do Onze. É, aí esse é o grande problema de todo servidor pacificado, né? Você se fode, toma a jeba, fica tomando 3 skills, morrendo 24 horas. Aí pacifica o servidor, aí esses caras tudo aparecem. Aí eles querem ter clã de pico, querem ter balzinho de ouro de voz. É, querem ter tudo. Mas esse é o Beabado Mirinha, isso não muda. Isso não é só aqui, em todos os times é a mesma coisa. E detalhe, saiu bastante boneco deles aqui, tá? Um monte de boneco desceu pro SEA, os caras tiraram uns 20 bonecos do servidor. O que supostamente era pra tá melhor pra nós, né? Mas tá pior. Pode trazer uns 20 de volta. 10% do AMI, mas aí que eles deveriam estar ocupados, né? Porque o AMI enviou boneco pra todos os servidores do EU pra proteger eles. Aí é que eles deveriam falar, opa, peraí, tão atacando o servidor do papai? Vou lá. Mas eu acho que na cabeça deles, eles pensam assim, ó. É do AMI. Se o AMI ter lá o boneco dele aí, resolve tudo. Acho que é isso que eles esperam. A obrigação dele defender. Mas ele defendeu o EU todo, né? Todo mundo do EU tem uma dívida de gratidão com ele. Se não fosse o AMI no EU, o AMI hoje, o EU era controlado pela Shet Down. Não adianta, batata, jogador do EU só o PVE defender esses caras besteiras. Mas isso aqui não é. Tem que lutar. Chora baixo, batata. Não, tem que chorar alto. Se eu chorar baixo, ninguém escuta. Os pacotes mais fortes de Nightcrow não estão disponíveis em real, mas agora você pode adquirirlos e ainda com desconto. São mais de 300 tiros de montarias, mais de 100 buffs PVS, mais de 100 buffs PVPs, com mais de 300 tiros de visual de arma. De 13 a 27 mil diamantes. Tudo isso num preço muito mais acessível. Trovax do Mira para o Nightcrow auxiliando em sua progressão. Acesse o link do Discord na descrição e garanta logo o seu pacotinho com desconto.